Deixa cair aí, DJ! Simbora! Epa! Sei que vai me deixar Um vazio vai ficar Dentro do meu coração Quando eu te encontrar Eu não quero mais lembrar Sei que não vou resistir Do que ficou em mim Eu me entrego as bebidas Pensando em você Sofro dia e noite Já não sei o que fazer Eu vou te esperar Sentada numa mesa de bar Sei que você vai voltar Você não me esqueceu Você também sofreu O nosso amor não morreu Eu me entrego as bebidas Pensando em você Sofro dia e noite Já não sei o que fazer Eu vou te esperar Sentada numa mesa de bar Sei que você vai voltar Sei que você vai voltar Você não me esqueceu Você não me esqueceu Você também sofreu O nosso amor não morreu O nosso amor não morreu Eu lutei, mas te conquistei Eu lutei, mas te conquistei Eu lutei, mas te conquistei E aí